Música Hoje nós estamos abrindo o nosso programa Dando as boas-vindas a um parceiro que eu tenho certeza que vocês vão amar Um parceiro muito querido, com um produto muito bacana Eu estou aqui na rua Dom Pedro II Em frente praticamente ao Salão Visualité que todo mundo conhece Estou aqui na Fino Trato Gente, a Fino Trato é uma loja que tem tudo aquilo que a gente ama Que nós mulheres amamos Roupa, muita moda e também produtos de beleza Tem coisa melhor do que a gente encontrar tudo isso num lugar só? Não tem, não é? Pois é, a Fino Trato veio com um conceito de loja fechada Ela já tem há um ano E agora, a partir de março, ela vai ser uma loja aberta Ela trabalhava numa loja de portas fechadas Recebendo clientes de hora marcada E agora resolveu abrir as portas para receber o público em geral Então é daqui que nós começamos o nosso Feminíssima hoje Dando as boas-vindas a esse parceiro E vocês são meus convidados, ó Para entrar aqui na casa E conhecer tudo que a Fino Trato tem Vamos lá? Bom, aqui, ó A gente entra na primeira sala Da casa da Fino Trato Que trabalha, então, com toda a parte de beleza E com a parte de moda E a gente encontra a Marcele A Marcele, que é a proprietária aqui da loja Não é a Marcele? Tudo bem, Karen Eu estava falando ali na frente, Marcele Que a Fino Trato é uma loja Que, em princípio, ela tinha a ideia de trabalhar Como uma loja fechada de hora marcada, não é? Mas, a partir de agora, nós estamos dando Abrindo as portas Para o público em geral Então, a Fino Trato fica localizada numa casa Hoje, essa casa ainda tem uma grade fechada Precisa bater, não é, Marcele? Mas, que fique claro que todo mundo está super bem-vindo É só apertar na sala 3 E sinta-se a vontade para entrar Olhar sem obrigação de cobrar Mesmo que seja só para visitar Com certeza Vai ser um prazer É o que a gente quer e espera de vocês E a loja é bárbara, gente A Marcele trabalha com marcas super renomadas Como o Guest, M-Officer O que tem mais aqui, Marcele? Então, agora nós estamos Agora, a partir de fevereiro A gente vai dar uma repaginada Vai receber marcas novas Sim, estão trazendo outras marcas Exatamente, como a Banabana e a Handbook Não esquecendo que nós temos um preço Um pouco mais acessível que shopping Às vezes as pessoas têm um preconceito Que vão entrar numa loja de bairro Claro Justo por ter um atendimento mais personalizado Isso é um custo a mais na peça Não, gente A gente quer o melhor Para o nosso cliente Preço super acessível Temos um preço mais acessível Que o mercado geral A gente sabe, Marcele Que as nossas telespectadoras Elas sabem que a gente sempre vai Atrás de achados E essa loja aqui É um grande achado Porque a gente encontra maravilhas, não é? É, a gente tenta selecionar O melhor da coleção, né? Como a gente não tem espaço físico Para ter toda a coleção De todas as marcas Eu tento Então isso é o ideal, não é? Eu acho Porque toda coleção Ela tem aquele pão quente O filé, não é? Exatamente E aquelas peças Que às vezes são excessos E tem um excesso muito, não é? Então Então a Marcele tenta selecionar O filézinho da coleção Para as clientes finutarem E eu acho que a gente queria mostrar um pouquinho Vamos lá, Marcele Gente, lembrando Que nós estamos numa época de liquidação Não é, Marcele? Exatamente Então, claro Que a coleção já não está completa São peças que valem muito a pena Da gente investir Porque tem um preço maravilhoso, não é? A gente está fazendo a liquidação de verdade É, então A gente vai começar aqui por essa arara Que tem algumas pecinhas Que eu já separei, Marcele Que eu achei incríveis Como este vestido aqui Maravilhosa Essa estampa azulejo Usa dia a dia Pode usar à noite Esse é um cabelo de série Aham Não, bárbara A gente vai mostrar algumas coisas pra vocês Pra vocês se situarem Pra aquela mulher Que quer alguma coisa mais despojada Um dinho, um molinho Do dia a dia Tem que incrementar Coloca um maxi colar Claro É maravilhosa essa peça Super amiga também Esse aqui eu achei bárbaro, ó, Marcele Que é esse chemise Cavadinho Com os botõezinhos Com os botõezinhos também Tá uma graça, né? Isso aqui tu bota com um saltinho na sandália Quer usar um cintinho também Ele tem que ter um chinelinho Até uma peça mais elaborada Bom, é claro Que a gente encontra aquelas blusinhas Essa é a minha que eu dou hoje Ah, igual a tua É, só que é a preta Maravilhosa Uma peça super coringa também Maravilhosa Eu encontrei aqui Eu dei uma olhada antes Amei esse vestido aqui também Viu que ele tem um detalhe nas costas Olha que lindo Maravilhosa essa peça também Não, as peças são de super bom gosto São todas escolhidas por ti, não é, Marcele? Todas escolhidas por mim Não esquecendo, né? Olha só Que nem tu falou Que agora é promoção Agora é promoção Então vocês imaginem que essas peças aqui Eu acho ela linda Amo essa peça Achei ela maravilhosa Todas as peças que estão aqui Tem promoção Tem desde o body Tá lindo Isso aqui eu me apaixonei, Marcele É essa linda Que ficou maravilhosa, né? Esse vestido é incrível Ele tem uma fenda na frente Ai, quando a gente caminha É maravilhoso Não, ele é maravilhoso Quanto que vocês estão dando De desconto agora, Marcele? Então, a gente não tá dando Um desconto fixo Depende da peça Posso dizer que não tem peça Menos de 50% de desconto Tem peça até com 60% de desconto Olha essa aqui que graça Então, essa peça aqui, por exemplo É uma peça que o valor dela Era R$299 Ela tá R$149,00 Super bom, né? Super bom Não, isso é um tipo de peça assim, ó Que é um vestimento Que tu vai comprar e tu vai usar ela sempre Exatamente Essa aqui também eu considero um investimento Olha que linda, gente, essa Marcele Super delicada Super delicada Ela tem um fiozinho de lurex Essa peça é R$329,00 Ela tá R$119,00 Sério? E essa aqui é uma peça que tu usa inverno e verão, né? Inverno e verão Na estação Eu adoro mostrar essas peças assim Que são investimentos, sabe? Marcele Esse vestido Amo essas cores É incrível Olhem o que é esse vestido Maravilhoso, não é? Este aqui é um Carlos Miele também Carlos Miele Só podia Porque ele é maravilhoso Daí tu encontra A camisinha básica A ombro ao ombro também Que ela tem um diferencial Essa aqui Porque ela é abertinha Nas costas O que faz uma diferença Do que a gente costuma ver A boa blusinha Jeans Molinha, não é? Verdade A camisinha listrada Que também é um tem que ter Maravilhosa Olha que bárbara, gente Essa aqui é uma peça Carlos Miele Carlos Miele também E aqui, ó Tem um conjunto Não é conjunto Não é conjunto São peças separadas Peças separadas Mas olhem o que é isso aqui, gente Essa é uma frente única Barbar Tu amarra ela aqui Isso aqui fica no Tu amarra aqui no pescoço E esse detalhe fica no peito E ela não marca, não é? Não É uma peça maravilhosa Então O que eu percebo aqui, Martene É que mulheres de todas as idades Acabam se achando, não é? Verdade Desde a menina mais adolescente Esse é nosso objetivo também Até aquela mulher mais madura Que gosta de uma roupa despojada Bacana, não é? Aqui a gente encontra, então Desde aquela t-shirt Mais divertida Pra usar com uma saia Uma saia mais arrumadinha Ou até com uma calça jeans Até aquela peça Mais arrumada Mais produzida Bolsas maravilhosas E eu quero... Ah, os chinelinhos A gente não pode esquecer de mostrar Chinelinhos de dedo Eles estão por quanto? Os chinelinhos estão R$29,00 cada chinelinho E tem muita praia pela frente E tem muita praia Quem não precisa de um chinelinho, né? E eu quero finalizar aqui Nessa rara, Marcele Pra mostrar Pra finalizar com esta calça aqui Da Guess Porque eu sou uma pessoa Apaixonada por Guess Essa calça É a calça mais vendida da coleção E essa aqui só de olhar A gente vai ver que ela veste Muito, muito bem O jeans da Guess Na verdade eu até não trabalho Com jeans de todas as marcas Eu priorizo sempre Pelo jeans da Guess Porque é um jeans maravilhoso Um jeans que veste super bem E não tem quem não goste É isso aí Então assim, ó gente Afino o trato Está aqui na Dom Pedro II Quase em frente ao Visualité Como eu falei Pra gente dar uma referência Claro, como a gente não tem fachada Tem estacionamento Ainda não tem fachada Qual é o número aqui, Marcele? 1534, sala 3 1534, sala 3 É só bater Que eles abrem o portão Você estaciona aqui dentro Com toda a segurança Qual é o horário de funcionamento, Marcele? Então nós trabalhamos das 10 às 8 Mas com o horário marcado também Ai, não posso ir às 10 Daí dá pra atender num outro horário Pode, a gente atende num outro horário Todas as informações aqui no nosso GC E depois, ó No Beleza A gente tem tudo isso Pra mostrar pra vocês Que são os produtos aqui da Fino o Trato Pra beleza, não é? Pra cabelos Tem colônias Tem várias coisas bacanas, não é? Tem, do bebê ao... Desde bebê até... Até o adulto Até o adulto É isso aí, gente Então hoje está apresentada pra vocês A Fino o Trato Nós queremos dar as boas-vindas Que o programa traga muita sorte pra vocês E a gente adorou, viu? Ai, obrigada Nós esperamos você aqui Na Fino o Trato